Deixem-me ouvir os meus convidados que tenho na primeira fila. Vou começar pelo Mário Alves. Olá Mário, muito boa tarde. Ele é presidente da Associação Estrada Viva, que é uma liga de associações pela cidadania rodoviária, mobilidade segura e sustentável. Eu pergunto, Mário, quando houve este testemunho, e já me vai dizer como é que vocês funcionam, o que é que o senhor se sente? São as nossas estradas que não são seguras ou somos nós, portugueses, que somos muito pouco capazes? Obviamente, uma grande indignação, porque isto não devia acontecer num país, muito menos na Europa, não é? E há sempre fatores que ajudam a que isto aconteça, infelizmente. O condutor, a falta da cidadania, que é o título da associação, a presença ou não do álcool é sempre uma constante, e aliás chama a atenção que quando não há assistência, geralmente significa que se está a fugir ao balão, portanto está-se a fugir ao controle do álcool, e, portanto, daí isso acontece com muita frequência, porque passado uns dias, passado uma semana, já não há... Quando localizam a pessoa já não há vestígios, não é? Já não há vestígios do álcool. E, como é óbvio, é a questão da velocidade, que é, de facto, um dos grandes problemas em Portugal, as pessoas continuam a andar com demasiada velocidade em sítios em que não deveriam andar à mesma velocidade. E depois, como é óbvio, as vias, as estradas, que muitas vezes estão a transmitir ao condutor uma velocidade superior do que aquela que ele deveria andar. Portanto, são feitos com velocidades de projetos demasiado altas, o urbanismo também, por vezes, é mau, há casas com portas para vias de 50, 60, 70 km por hora, e tudo isso potencia que hajam sinistros e atropelamentos deste tipo. Que tipo de trabalho é que vocês fazem? A Associação Estrada Viva, que tipo de trabalho faz para, no fundo, inverter estes fenómenos? Eu digo fenómenos porque eu quero acreditar que um dia as coisas serão diferentes. Nós somos uma associação de associações, portanto, somos uma rede de associações, e acho que nos orgulha muito o facto de, pela primeira vez, estamos a trabalhar em rede. A Estrada Viva já tem um historial bastante antigo, fazia e faz a celebração todos os anos em setembro do Dia de Amória das Vítimas da Estrada, e que convém não esquecer, aliás, muitas vezes dizemos que o número de mortos está a diminuir, e nós, o que nós afirmamos é que está sempre a aumentar, porque, de facto, as pessoas estão sempre a perder vidas, e está sempre, de facto, é um acumular. Aliás, contarmos com a nossa guerra colonial, nem se compara o número de vítimas na Estrada com a guerra colonial. E, portanto, são coisas que, como fazem parte da nossa sociedade, são um elefante enorme na nossa sociedade, muitas vezes, quase que passam despercebidas. Na Páscoa, no Natal, enfim... Fala-se mais, não é? Fala-se mais, mas depois... Mas se nós começarmos a pensar, quais todos nós conhecemos pessoas que foram vítimas da Estrada, ou que ficaram vítimas para toda a vida, não é? Ou então, de facto, morreram. Infelizmente, o que está a dizer é rigorosamente verdade. Acho que todos nós temos sempre alguém conhecido, perto, que, enfim, que perdeu a vida nas Estradas de uma forma... Enfim, são sempre formas trágicas. Mas, Mário, era importante perceber aqui que projetos é que estão em cima da mesa no que toca à Associação e no que toca às outras associações que trabalham convosco, no fundo, para alterar quer comportamentos, quer estes números, quer esta sinistralidade, quer dizer, alterar este quadro. O que é que está em cima da mesa? Bom, nós somos várias associações e, de facto, também identificamos este tipo de grupos-alvo. Há muito trabalho a ser feito em várias associações com crianças, inclusivamente também o comportamento de adultos em relação às crianças. Por exemplo, a APSI, que também faz parte da associação, trabalha muito com a questão da utilização das cadeiras de bebê de forma... Sim, a Associação de Segurança Infantil. Exatamente. E, de facto, há muito trabalho também em relação ao álcool, inclusivamente em colaboração com a GNR. Temos feito campanhas durante a vida noturna, portanto, quando há, de facto, bares envolvidos, etc. E, portanto, tem sido um trabalho extenso nessa perspectiva. Uma das coisas que eu ia chamar a atenção, também chamando a atenção em relação à questão dos atropelamentos, é que, apesar de ter havido uma grande evolução, e nota-se, de facto, que já esta questão geracional já se sente, já se sente que, de facto, apesar de haver esta questão dos jovens terem um certo treito às velocidades, ou testar os limites, etc., já existe mais consciência em relação a este tipo de problemas relativamente ao álcool, etc. Mas, chamar a atenção que, apesar de ter havido evoluções positivas em Portugal, e houve, nas últimas décadas, nós estamos a ficar com um problema grave em relação à Europa, que é em relação aos atropelamentos. Porque os atropelamentos, não é? Os carros evoluíram, ficaram cada vez uma bolha mais segura, e, portanto, podemos fazer coisas muito erradas e, mesmo assim, safarmos, não é? O problema é que os peões, e os ciclistas, de certa forma, não têm, de facto, esta armadura. Claro. E... Sem testes de proteção, não ganharam nenhuma proteção extra. Exatamente. E chamar a atenção, ainda referindo a história anterior, que há muita coisa a fazer para reduzir a velocidade onde existem peões. E isso é uma coisa que as câmaras municipais têm que começar a fazer, que são medidas físicas, para reduzir a velocidade. Não é aquelas lombas habituais, que são chadas, etc., porque também são bastante eficientes, mas fazer as vias mais estreitas, fazer passadeiras, mais iluminação, fazer com que... Enfim, há uma série de técnicas que se deve fazer para que se reza a velocidade. Portanto, a questão dos semáforos, que têm um radar incorporado, é uma forma muito eficiente de fazer com que as pessoas reduzam a velocidade onde há casas e pessoas. Esta questão da velocidade é, de facto, essencial. E também percebermos, e isso também trabalhamos muito nisso em relação à lei, não é? Portanto, a carta por pontos, etc. As nossas associações fizeram parecer sobre a carta por pontos, que agora começará a ser implementada. Também perceber que há muitas coisas que se pode fazer sobre a questão legislativa, não é? E trabalhar com a Assembleia da República, por exemplo, que é uma das questões que temos de ter. A outra questão que também é muito importante é a fiscalização. Apesar do trabalho heróico que... É verdade que a GNR faz. Exato. Há, de facto, falta de meios. E isso é uma das coisas que temos que ter muita consciência de que há muita falta de meios. Eu próprio tenho amigos que, quando chega à fronteira, dizem assim, bom, agora vamos andar mais devagar, porque aqui há mesmo muitos... Não é? À fronteira de Espanha, aqui fiscalizam mesmo com muita intensidade. Não quer dizer que estes senhores não façam trabalho extraordinário com os meios que têm, mas o que é certo, nós sabemos, por exemplo, que em Portugal existem cerca de 30 multas por excesso de velocidade por cada mil habitantes, e em países como a Holanda ou a Áustria existem 400 multas por mil habitantes. Portanto, esta diferença entre 30 multas de excesso de velocidade e 400 multas, não quer dizer que os portugueses andam todos devagar, porque nós todos sabemos que os portugueses não andam devagar em relação aos holandeses e aos países. É dizer que não são apanhados? Não são apanhados. E, portanto, esta frequência muitas vezes não tem a ver com multas altas. Isso também é uma das coisas que se estuda. Apesar de na Suíça, por exemplo, haver a multa estar indexada ou ordenada, isto é, se alguém tiver, de facto, um bom ordenado, paga multas mais altas, tem uma certa lógica, e, portanto, é algo que nós devíamos pensar seriamente sobre isso, mas tem muito mais a ver com a frequência de ser apanhado, isto é, o sentido de impunidade é muito mais importante do que o valor que se paga. Isto é, a pessoa tem que ter a sensação, como o meu amigo que passa a fronteira para a Espanha, tem que ter a sensação que há sempre uma presença e olhar para nós e fiscalizar e é mesmo não abusar, mesmo que a multa seja 20 ou 30 euros e não 100 ou 200. Ou seja, falamos do comportamento. Não interessa à multa, interessa aqui o comportamento. E o comportamento e a fiscalização. Esta é uma das outras questões, Mário, é que as marcas não são só as marcas físicas, mas depois são estas marcas que ficam para a vida. Quer dizer, são pessoas que, depois de um acidente, nunca mais voltam a ser as mesmas. E isto também não se pensa muitas vezes. Agarra-se muito à questão física. Se ficou com uma perna que não funciona tão bem, se ficou... Mas depois há as marcas emocionais e psicológicas que às vezes hipotecam a possibilidade desta pessoa viver normalmente. Exatamente. Na celebração do Dia da Memória das Vítimas da Estrada é algo que é uma mensagem muito forte que não só aqueles que perderam a vida, lamentavelmente, mas todas as pessoas que ficam para trás, familiares, o apoio psicológico pós-sinistro, que é muito, muito importante. É todo um conjunto de pessoas à volta daquelas pessoas e pessoas até que também ficam com sequelas para a vida, que ficam de facto com falta de maneiras de ganhar a vida, de ter uma vida independente, autónoma, etc. E depois a dor que fica de todas as vítimas que contactaram com essa pessoa. E portanto é de facto um flagelo enorme e que não se circunscreve só às pessoas que perderam a vida ou que tiveram de facto o sinistro. Agora, Mário, este trabalho que as várias associações que estão convosco na Estrada Viva estão a fazer, e é um trabalho em várias áreas, várias frentes, vamos dizer assim, já há resultados que nos animem, nós também temos que ter esperança para no fundo nunca baixarmos os braços e acreditarmos que hoje é melhor que ontem, e assim vamos. Há resultados, há coisas que me possa relatar aqui que nós dizemos, sim senhor, vale a pena. Claro, obviamente, e há estatísticas que o provam, aliás o próprio Major também falou um pouco sobre isso. Nós nos anos 80 morríamos de facto de uma forma escandalosamente alta na estrada, não é? E neste momento temos estado a baixar continuamente esses valores. É claro que muitos desses valores têm estado a baixar por muitos fatores, não é? Um dos fatores dos carros que estão mais escuros, como já disse, não é? Airbags, etc. Há a questão das autostradas, houve um grande investimento em autostradas, o que tem consequências também para o país bastante negativas, porque depois as pessoas também, enfim, existe uma série de fatores que podem depois influenciar as pessoas habituadas a andar com mais depressa nas cidades, etc. Mas as autostradas são de facto as estradas mais seguras de todas, não é? Ultimamente, com a crise e a fuga às portagens, tem havido um retorno das pessoas às estradas nacionais, infelizmente, e depois começam a conviver com peões e com tratores e com cruzamentos perigosos, etc. E vêm habituadas ao ritmo da autostrada, têm dificuldade em adaptar o ritmo a uma estrada nacional. Mas, de facto, houve uma evolução positiva. Aliás, também, há outra coisa que também influencia muito a morte nas estradas, é a crise. Infelizmente, as pessoas ficam menos móveis, portanto, trabalham menos, e tiram o pé do acelerador para poupar combustível, e isso também influencia as estatísticas. E depois existe toda a cultura, eu acho que, de facto, os jovens, hoje em dia, tal como a reciclagem, como o ambiente, etc., já têm muito mais, e nós estamos a trabalhar com o Ministério da Educação para que a educação rodoviária também, e a cidadania, façam parte dos currículos das crianças na escola primária e do secundário, etc. Eu chamo a atenção para esta questão, que o Sr. Major também já falou, que é uma questão de cidadania. As pessoas têm que perceber, quando estão ao volante, estão a manobrar uma máquina potencialmente mortífera, e, de facto, muito, muito perigosa. E eu acho que isso não é passado nas escolas de condução. Muito bem.